Salve, pessoal. Nossa última questão aqui, ela é uma questão que traz uma canção, certo? Então, esse é um gênero que as provas mais modernas costumam trazer. O Enem gosta bastante desse gênero, por exemplo. A prova da UFSC também, volta e me apresenta aí o gênero canção, né? Então, a gente vê a poesia da canção aqui de Marcelo Iuca, seu Jorge e Ulisses Capeletti. E a canção, ela ficou mais conhecida na interpretação, então, da Elza Soares, tá certo? A canção chama A Carne, tá certo? Tem como refrão aqui, a carne mais barata do mercado é a carne negra, tá certo? E a gente vai perceber que existe um jogo de intertextualidade que a prova fez entre essa canção e o texto do Lima Barreto, né? Que foi usado ali para a questão anterior. Então, a gente vai refletir sobre isso agora. Vamos dar uma olhada. Questão 11, então. Olha só, item 1. Para a compreensão do texto 9, é necessária a leitura prévia do texto 8, aqueles três fragmentos do Lima Barreto. Então, se não leu o Lima Barreto, não consegue entender a canção do Marcelo Iuca. Não, mentira. Nada a ver, certo? Para a compreensão do texto 9, precisaria ter lido antes o texto 8? Nada a ver. Você pode deparar com a canção, interpretar a canção perfeitamente, sem nunca ter lido o Lima Barreto. Item 1, falso. 2. O texto 9 denuncia a discriminação que marginaliza os negros e pobres, já apontada no texto 8. Então, aí a gente vai dar uma olhada na canção com mais detalhe e vai perceber, de fato, que o tema é o mesmo tom de denúncia, é bem acentuado. Olha só, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Olha só a relação interessante que a gente vê do encarceramento em massa da população negra em pleno século XXI, o que é o mesmo tema que o Lima Barreto já apresentava 100 anos atrás, ou seja, uma realidade que, lamentavelmente, não se transformou como nós gostaríamos. Está certo? Então, dá para perceber uma relação temática entre os dois textos. Está certo? A gente pode perceber, então, sim, que essa discriminação que marginaliza os negros e pobres já tinha sido apontada no texto do Lima Barreto, aparece também aqui na canção que a gente está analisando, chamada A Carne. Item 4. Então, vejam que o 2 está correto. 4. Texto 9 faz uso da função poética da linguagem. Sim, isso é um dos tópicos que a gente também trabalha bastante nas aulas de literatura, que são as funções da linguagem. A função poética é essa que valoriza a forma do texto, o uso de versos, o uso de figuras de linguagem como metáforas. Isso é função poética da linguagem, está presente no texto. Está certo? Aliás, todo texto literário tem função poética. Então, a letra de uma canção, um poema, um fragmento de um romance, certo? Uma crônica que seja, vai apresentar a função poética, às vezes em maior ou em menor medida, mas apresenta a função poética. Então, sim, a função poética está presente. E o texto 8 traz fragmentos de narrativas típicas de textos argumentativos. Não. Na verdade, o nosso texto do Lima Barreto tem também função poética, mesmo que não seja um poema ou um texto em versos, porque se utiliza também de metáforas, como, por exemplo, o negro é a cor mais fortante. E a gente percebe que o texto do Lima Barreto é um texto predominantemente narrativo, está certo? Embora ele tenha também seus momentos ali de função poética ao trazer algumas imagens, algumas metáforas que remetem ao sentimento do narrador em relação àquilo que ele está observando no seu entorno, está certo? Então, o item de número 4 está errado, porque caracteriza o texto do Lima Barreto como um texto argumentativo, o que é inverídico, está certo? Item de número 8, em brigar sutilmente por respeito, seguido por brigar bravamente por respeito, a progressão textual é sustentada pela ideia de intensificação da luta por respeito. Me parece bem lógico, olha só. Mas, mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito. Então, olha só, começa sutilmente, depois vai para bravamente. Existe, então, justamente um processo de gradação que vai intensificar aqui essa luta. Começa sutilmente e avança para bravamente. Portanto, o item faz bastante sentido, né? Brigar sutilmente, seguido por brigar bravamente por respeito, a progressão textual é sustentada pela ideia de intensificação da luta por respeito. Perfeito, excelente. Não há o que retificar aqui. Está correto o item 8, tá? 16, no texto 9, em O cabra que não se sente revoltado, o sujeito da oração é um substantivo feminino. Não, o sujeito é o cabra, né? Então, acaba que esse substantivo, ele é masculino, é uma expressão bastante usada de forma coloquial, é um regionalismo, inclusive, bastante presente no Nordeste, o cabra, certo? Referindo-se aqui ao homem, certo? Então, o cabra é masculino e não feminino, não é a cabra, certo? Então, aqui, na verdade, a gente tem o artigo, justamente já marcando aqui, né? Esse substantivo aqui como masculino, no modo como ele foi empregado. Então, o item 16 é falso, tá? 32, no texto 9, o termo Q tem função de marcar interrogação que questiona o racismo. Linhas 3, 5 e 9, vamos ver o emprego do Q, que pode assumir várias funções, né? Dependendo do contexto, o Q pode ser uma conjunção, ele pode ser um pronome relativo. Olha só, que vai de graça para o presídio? Quer dizer, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai ter graça para o presídio? Que vai ter graça para o subemprego? A gente poderia substituir Q por a qual? A carne negra, a qual vai de graça para o presídio? Significa que é pronome relativo, tá? Então, a gente não está diante de uma interrogação, a gente está até afirmando aqui, e essa é aquela carne a qual vai para o presídio, a qual vai para debaixo do plástico, quer dizer, como cadáver. Então, aqui é uma afirmação em uma pergunta, não tem função de marcar interrogação, certo? Então, o pronome Q não foi empregado aqui como interrogação. Então, o item 32, ele é falso. 64, o estribilho. Cara, estribilho é refrão, tá? Então, olha só, o estribilho, quer dizer, o refrão, presente ali nas linhas 1, 2, 7, 8, 26 e 27, critica a objetificação do negro tomado como coisa de baixo valor pela sociedade. Quando diz o refrão, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, diz cinco vezes aqui porque repete, quando repete é o refrão, é o estribilho. E esse estribilho, esse refrão, justamente traz essa mensagem, né? A crítica, a maneira como se dá a objetificação da população negra, tá certo? A sua marginalização, a sua exclusão, né? O seu tratamento discriminado pela sociedade, beleza? Então, é isso, pessoal. A gente fez uma análise aí completa da prova com todas as suas questões, todos os seus itens, tá certo? Espero ter esclarecido eventuais dúvidas de vocês. Qualquer coisa, coloque alguma coisa nos comentários aí dos nossos vídeos, né? Deixem a pergunta de vocês que a gente está aqui à disposição para esclarecer, Beleza? Forte abraço, sucesso!